Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha algumas perguntas simples para colocar. A primeira tinha a ver com a... a nossa Comissão recebeu vários documentos que estão rasurados. Vou falar de atas do Conselho de Crédito, do Conselho de Administração, da Comissão Executiva. Eu queria só perceber se esta informação que chegou também à UI também vinha da mesma forma, se também vinha rasurada e, portanto, se essas atas à partida terão informação sobre o processo de decisão. Eu queria saber se a UI tinha, se teve acesso a tudo aquilo que dizia as atas ou se essa informação também foi rasurada. Outra pergunta muito concreta. Quando a crise começou a chegar à Europa e a Portugal, muitos bancos reforçaram garantias nos seus empréstimos, nos seus créditos. Aliás, há uma resposta do ex-Verno do Banco de Portugal à outra Comissão de Inquérito que dizia precisamente que essa era uma das matérias que convinha ao Banco de Portugal avaliar. Eu gostava de perceber se houve um padrão de reforço de garantias exigidas a quem recebeu empréstimos da Caixa quando a Caixa tem capacidade para se aperceber que havia uma crise em Portugal e na Europa. E segundo, terceiro, a outra pergunta. Das 60 operações que referiram que não têm informação, gostava de perguntar se podem falar dos montantes referidos e também saber se essa informação, caso tivessem o detalhe, se teria sido importante para encontrar outras conclusões neste relatório que fizeram. E tinha uma última pergunta, que era saber quem é o interlocutor da UI no Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, neste momento, e se há alguém que pertenceu a gabinetes do Governo. E outra pergunta que faço à UI, e à partida, sei qual é a resposta, mas não quero deixar de a fazer, é se alguém dos quadros da UI que tivesse pertencido a um Governo deste período, teve alguma participação, alguma influência ou algum contato com este relatório. Eu admito que sei a resposta, mas só queria ter a certeza que isso ficasse aqui dito em público. Muito obrigado. Obrigado.